Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Radar Serviços de Contabilidade agora é parceira da ViaCert e da SafeWeb, que é uma empresa pioneira em certificado digital no Rio Grande do Sul. Atuando no mercado gaúcho há quase duas décadas e com soluções voltadas à segurança de documentos eletrônicos, aplicações e transações seguras na internet. Para mais informações, acesse o site www.radarcontabilidade.com.br.